Oi gente, agora aqui no Japão é tarde a gente vai para uma loja de roupa, aí eu vou gravar um pouco do trajeto. Hoje eu estou fazendo um teste, gravando com o microfone do fone de ouvido, para ver se melhora um pouco a qualidade do áudio, para ver se capta menos suído. Apesar que aqui onde a gente está andando, tem mais plantação de arroz, então não vai fazer muito barulho. Tudo plantação de arroz. Aqui a gente está passando, é uma casa de repouso, se não me engano. Mas aqui é bem silencioso. O Vitor está ali, ele apareceu antes, mas não comentei. Eu estou com sono, estou me adaptando ainda ao fuso horário. Estou tentando. Olha, tem dois corvos na plantação. Aqui eu acho que já fez a colher. Onde a gente pretendia ir a uma loja de roupa, diz que no Google leva 10 minutos. Né, Fih? É, 10 minutos até lá. E o nome do lugar é? Shimamura. Shimamura. Sempre, nas esquinas, geralmente tem esses espelhos. Deixa eu ver se vocês veem. Carro. Pelas laterais, não sei. Tem mais? Tem, às vezes a gente encontra perereca aqui no meio. Ah, eu acho que é perereca. Hoje está bastante movimentado. Ah, porque hoje é segunda, né? Olha. O que é que é uma garça? Tem uma plantação aqui, acho que é daquela casa ali no fundo. Aqui está vazio. Ah, não. Está ali dentro. Tem sim ali no meio. Deixa eu ver. Olha. Ah, tem um rio aqui, olha. É, não é visualmente limpo. Mas tem peixinho, dá pra ver. Eu acho que daí não é peixinho. São beijinhos. Aqui tem uma rua. Ah, um templinho. Mortinha. Tem limão aqui. Os limões. Olha, também tem um caqui. Caquizeiro? Hoje está até que é um tempo bom, assim. Não está frio. Não está calor. Está razoável. É. Razoável. Aqui tem mais um comércio que eu não sei do que é. Nossa, será que isso daqui tudo é da casa? Essa garalha? Eu não entendi aquele farol. Porque tem esse, né? Pra rua que está atrás. Esse pra essa rua. E aquele não tem rua. Aqui é tudo... É, pode ser da saída da casa. Única explicação. Aí, eu não sei. Hoje a gente vai naquela loja. A gente... Não dá pra ir pensando em ir no... Na Dyson. Não sei se vamos. As casas, geralmente, tem tudo o portal aberto, né? Parei pra coçar minha perna. Vamos costa a costa. Não tem... Espelho. Quase foi atropelada. Pra isso que serve o espelho, né? Ó, tem uma combine. Eu não sei se a gente chegou a mostrar. Aquele... Bento, a gente comprou aqui. Essa combine. É pertinho. E é 24 horas aberto. Aqui deve ser uma distribuidora. Olha o jeito que abre o caminhão. Uma asa. O caminhão abre por de lado. Um bistrô. Nossa, o que é isso também. Acho que é um hotel, né? São várias janelas iguais. Não é mesmo? Tem muita alga. Olha o peixe morto. O peixe morto? Acho que eles ficam enroscados nessa vegetação. E acaba morrendo. Olha, aqui tem a academia, ó. Um pouco mais à frente da conveniência. E é 24 horas. O que é isso? Caquizinho? Café. Acho que é... Não, acho... Ah, não. Acho que é aqui, né? Uma coisa legal que eu e o Victor achamos é que o shopping não precisa pagar estacionamento. É bem grande o estacionamento. É grande dentro do shopping. O shopping em si. E o estacionamento. Ó. Tá piscando, a gente não vai poder atravessar. Ó. Tem bicicleta. Isso aqui, ó. Acho que é ir lá comer. Conhecer. A moça foi pro outro lado. Acho que a gente tava atrapalhando. Abriu pra... Ih, já fechou. Tinha aberto pra virar. E agora abriu pra gente. Olha. Que frente bonita, né? Do carro. Ó, uma casa... Três andares, será? Parece, né? Né? Parece, né? Tem três andares. Aqui tem três andares, essa casa. Ah, são dois. Mas eu acho que deve ter, tipo, sótão. Ah, eu acho que é ali que a gente quer ir. Shimamura. Nessa placa branca aqui. Hum, uma máquina. Ah, de cem, hein? Legal. É, a gente não sabe se pode gravar. Eu vou tentar filmar um pouquinho. Meio escondido. Afinal. Uh... Tchau. 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 da relógio kit Ah, os chinelos que eles usam Bastante Aqui é a parte de calçadas Acho que o futuro é comprar um desses Pra chuva Tem bolsas Ai, gostei desse Bonito Quantos? Quantos? Ah, capa de chuva 1.700 Gostei que o pessoal usa bastante O que é isso? Leg? Blades Não sei se é pra colocar por baixo da roupa Parece Nem sei Ah, essa parte aqui Tá de promoção, acho A gente vai ver com o bojo A gente vai andar com vocês Mais ou menos Pra conhecer E aí a gente olha com mais cuidado Pra ver se a gente vai pegar alguma coisa Essa é só masculina Tem de criança Conjunto Acho que é de criança Tem parte social também Eu não sei se a gente pode Ah, não Ali não pode Tem bastante variedade De coisas aqui Pijama Eu acho que daqui É fotom Que o pessoal usa Como se fosse cama Criança Então é isso Se vocês quiserem ver alguma coisinha Aí vocês comentam E a gente volta Arrumar algum tempinho Pra ver algo específico Que vocês queiram Então Tchau Tchau Obrigado.